Deus manda dizer que tem surpresa, agora muito cuidado e cautela, redobra sua atenção, olha para mim e fica comigo até o final, se tu ama Jesus como ele te ama, escuta, porque Deus manda dizer a você que ele vai mudar, está vindo mudança para você, agora você vai ter muito cuidado e cautela, porque o inimigo sabe que algo muito bom está vindo para você, e já tem gente, olha para cá, já tem gente de olho para roubar aquilo que é teu, já tem gente querendo tirar a tua benção de você, mas escuta o que Deus vai fazer, antes de eu contar, eu quero que você coloque aqui o seu nome, clica aqui no coração, diga pastor Rodrigo, é para mim esta palavra, eu creio poderosamente que Deus há de fazer coisa nova, e eu não vou facilitar para o inimigo, vou vigiar sim, agora escuta, porque o inimigo ele quer repetir o que fez com você algum tempo atrás, atrapalhar a tua vida, atrapalhar a tua vida, mas ele não vai mais atrapalhar, porque o senhor dos exércitos, estará trazendo noidade para você, e Deus manda dizer a você, mas assim, aquilo que vem para você é diferente, ninguém vai poder atrapalhar, assim você coloca teu nome, receba uma oração, nesse dia do pastor Rodrigo Ferreira.